Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tiro de Demóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do 1x1 que aconteceu ontem né O evento que ia ter preguiça contra Gordon O'Brien Também outros brasileiros iam lutar, certo? Então nessa sequência aí eu vou falar os resultados, então bora lá Pessoal, vamos lutar aqui com os resultados A primeira luta foi Fabrício Andri contra Fabian Ramírez O Fabrício Andri ganhou nos pontos Foi uma luta bastante movimentada O Yokage, que a gente chama o apelê dele Aplicou boas quedas, tá com um wrestling muito bom Treinando com o Mel que é Galvão, o pai do Mika Galvão Então nessa luta aí ele se deu bem e ganhou Vamos pra próxima A próxima, Diogo Reis, né? O Baby Shark Lutou com o Estevan Martínez, certo? E o Diogo Reis ganhou, certo? Foi uma luta bastante movimentada também Se eu não me engano era luta de 15 minutos, certo? Mas ela acabou vencendo Mais um brasileiro, dois brasileiros estrearam um evento com vitória Então na terceira luta, ó, Jacob Colch Lutou contra Jay Rodrigues, certo? Jacob Colch Jacob Colch Venceu, certo? Nos pontos Ó Na próxima, Bia Mesquita Lutou contra Elizabeth Clay Primeira luta feminina do evento Na noite, certo? Bia Mesquita venceu, certo? De fato, tem uma coisa boa que ela fez lá Entrou, abrindo os braços, pulando Igual o Leandro Loh Fazendo a luta dele, né? Bela homenagem dela pra ele Tá bom? Na próxima, o Micah Galvão Lutou contra Alan Sanchez, certo? O Micah Galvão venceu Essa luta, tá bom? Na penúltima luta Nicolás Melegal enfrentou Rafael Lovato Júnior, certo? Nicolás Melegal venceu, certo? Melegal aí já Tirei na carreira no sem kimono, né? Ele nunca tinha lutado Alguns eventos sem kimonos E começou a lutar De um tempo pra cá E acabou vencendo, né? A luta Foi uma luta bastante boa também Ele cachou com o Katagatame Pegou as costas Quase pegou as costas também Não sei se chegou lá Eu vi alguns lances da luta Mas se não me engano Ele tentou um bote de De Katagatame, né? Tentou pegar as costas do alvo Mas acabou ganhando Na sua amatória É a luta tão esperada, né, pessoal? O Gordon com pena Acabou que o Gordon venceu, certo? Realmente o cara é bom Dentro do Tatame Ele é bom, certo? Mas teve até uma Polêmica não Mas depois de luta O Preguiça falou, né? Sobre, infelizmente O falecimento do Leandro Loh Porque imagina, pô O cara Eles eram amigos íntimos Ele, Buchecha Leandro Loh Rodolfo Os caras, pô Todos os eventos estavam juntos Mesmo que eles se lutassem A amizade Era prevaleciante deles E ele acabou falando, né? Que pediu pra Fogulab não lutar Cancelar a luta Porque ele não tava com cabeça Imagina, pô O cara perdeu um amigo um dia antes E da forma que perdeu Ninguém estaria com cabeça Pra pensar em luta Então Mas acabou que Ele até Falou com a Fogulab E depois Isso aí O Preguiça falou, né? Que Que ele pediu pra cancelar Mas o Gordon disse que não ligava Não tava nem aí Queria lutar Por aí a gente vê Como o Gordon Como pessoa Como atleta O cara é top mesmo É o melhor do mundo Um dos melhores do mundo Mas como pessoa Deixa eu a desejar, né? Esse comentário que o Preguiça Falou dele aí, né? Dizendo que ele Não queria saber que ia lutar de todo jeito Queria que a luta acontecesse Mas enfim, né pessoal? Esse foi o resultado aí do evento Foi um evento meio anticlimax, né? Porque pra mim esse evento Devia ter cancelado Ou adiado Pra mês que vem Daqui a dois meses Pelas negócios que ocorreu com o Leandro Lula Porque hoje isso tá de luto Mas até o evento Tá aí os resultados Tá bom? Então espero ter gostado do vídeo E não se esquece de se inscrever aí No canal, certo? Deixar o like Muito importante Fortalece muito aqui o canal Também todos os patrocinadores Que me ajudam Nas nossas competições Tá aqui na descrição Vai lá dar uma moral E também minhas redes sociais Instagram e Facebook Tá tudo na descrição Beleza pessoal? Então até o próximo vídeo Tamo junto Os Tchau